Olá meninas, hoje eu vou fazer pra vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito diferente Eu já fiz esse vídeo uma vez no canal aqui, quando eu tava com o cabelo maior E eu decidi fazer de novo com ele curtinho E gente, eu amei o resultado Então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem caixinhos no cabelo, virar uma cacheada Usando apenas uma prancha e um lápis ou um pincel, como eu usei, um pincel de maquiagem E esse é o resultado, fica muito lindo, olha os caixinhos ficam bem volumosos E eu amei gente, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Já deixe seu gostei pra eu saber o que vocês gostaram E trazer coisas assim mais engraçadas pra vocês Então meninas, vamos começar Uma coisa muito importante antes de começar Esteja com o cabelo sujo Porque o cabelo liso, ele é horrível pra fixar alguma coisa E eu não vou botar gel nem nada, eu vou botar no cabelo natural Esteja com ele sujo porque vai fixar melhor Então essa é a primeira dica E antes de começar eu vou usar esse livinho aqui da Elcev Porque ele tem proteção térmica Então como eu vou usar chapinha o tempo todo Eu vou proteger o meu cabelo Então eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão E vou espalhar por todo o meu cabelo Agora eu vou pentear meu cabelo Vou usar o pente mesmo Eu tô olhando pro visor do espelhinho que eu ponho atrás da câmera Ignora se você estiver olhando pra lá Porque é o único espelhinho que tá aqui na minha frente Eu vou fazendo de mecha em mecha Então eu vou tentar fazer mechas finas Então eu vou colocar assim Bem fininhas mechas Vou prender todo o restante Pra fazer os caixas eu vou usar um pincel Você pode usar um lápis também E a gente vai pegar mecha por mecha E vai enrolar aqui Depois que você enrolar Você vai pegar a prancha Que a minha tá bem quente E vai apertar o caixa Cuidado pra não se queimar, gente Que eu sou ótima pra me queimar nessas coisas Depois é só você tirar Olha como é que fica Essa parte de trás do meu cabelo tá muito curtinha Então fica ruim de fazer Mas eu acho que quando eu fizer em tudo Vai ficar melhor, vai disfarçar Se você quiser ser uma cacheada Tenha paciência Porque isso demora Só vou avisando isso Então eu vou acelerar o vídeo O mais rápido possível Pra vocês não se cansarem de ver E uma coisa muito importante Que eu esqueci de dizer É que a cada caixinha que você for fazer Você intercala Se esse daqui você fez pra trás O outro você faz ao contrário Pra quando você soltar ele Começar a soltar ele Eles não se juntarem Eles tá um pra cá Outro pra cá Então não se esqueçam disso Meninas, fiz embaixo Tá ficando assim Agora eu vou repartir mais um pedaço E haja paciência E haja paciência Gente, olha que coisa mais fofinha Muito bonitinho Esses cachinhos Gente, já terminei mais uma Olha isso daqui Que bonitinho Estou encantada Estou encantada com o meu cabelinho Tá assim As pontinhas não tô dando muito Pra finalizar Porque eu tô com medo De queimar os dedos Mas tem algumas que eu consigo Outras não Tipo essa daqui Eu consegui E agora eu vou terminar Meninas, eu tô prendendo os cachinhos Que eu já fiz E eu vou soltando Tá ficando muito bonitinho Gente Outro pra cá Então meninas Esse é o resultado Mentira Já tá me dando sono Tchau Tchau Tá ficando assim Então eu sempre tô prendendo Pra não misturar Com o cabelo liso Eu vim aqui Prendo tudo Os cachinhos Não vão se desfazer Então não tem problema Se você prender Tchau 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 Música Meninas, tem resta do caminhão, gente Era quem ficou, ficou muito bonitinho E está estudando bastante Gente, eu estou gravando o celular, eu estou gravando o álcool com o celular Estranho, mas tem diferença, agora eu deixei uma E ficou assim, gente, agora nós vamos soltar A brincada da xícara Para ele ficar bem Com o conso Meninas, eu dei uma boa soltada no cabelo Eu estou me achando muito engraçada Porque eu não sou acostumada com o cabelo acacheado Eu não sei como que se usa, se usa assim para trás Se usa assim para o lado Mas acho que assim ficou bonita Aqui eu esqueci uma parte Que ficou meia lisa Eu não sei, a gente foi parar Mas, gente, ficou muito legal Eu amo, tipo, assim mudar do nada Estou me sentindo uma cachada Eu acho que assim ficou legal Desse jeitinho que eu arrumei Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram desse vídeo meio doido Não esqueça de deixar o seu poste Que a gente nunca vai sentir aí Que ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Para você participar dessa grande família E não esqueça de me seguir lá nas redes sociais Que é tudo o vídeo Eu vou deixar aqui Então é isso, meninas Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau